Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Olinda e Rafaela Cicloturismo. Pessoal, quando você vê esse estradão aí, você fica imaginando, bom, aqui na Antiqueira é fácil pedalar, é tudo tranquilo, primeiro mundo, não tem aventura nenhuma. Mas hoje a gente vai tentar mostrar para vocês que dá para sair do asfalto e entrar numa região bem difícil, solitária, pouca gente, não tem nem para quem se perguntar. Isso tudo tem mais ou menos os ingredientes para você fazer uma aventura. Grau de dificuldade intenso, uma região meio deserta, floresta bonita, vamos ver se vocês vão gostar. Acompanhe a gente. O Guia da Antiqueira foi o primeiro guia que eu fiz, eu nem conhecia a Rafa ainda. Como era o primeiro guia, eu não sabia o que um cicloturista realmente iria querer fazer aqui. Eu estava meio que atirando para tudo quanto é lado, para tentar satisfazer qualquer desejo de um cicloturista. Desde coisas bem fáceis, para um dia mesmo, até coisas bem difíceis. Como eu não sabia o que o pessoal ia querer, eu fiz uma ligação de uma cidade a outra, pela terra e outra pelo asfalto. Se o cara não quer passar por isso aqui, quer pegar uma estradinha um pouco mais fácil, ou mesmo se começa a chover e fica muito com lama, o cara quer ir pelo asfalto, cortar caminho, acontecer alguma coisa, ele vai ter nesse guia. E aí cada um vai escolher o que acha melhor. O circuito que a gente vai fazer hoje, indo de Monteiro Lobato para Santo Antônio do Pinhal, mas por terra. Ele não é o circuito mais longo do guia, mas ele é um dos mais duros de cidade a cidade. Ele sobe muito e ele talvez seja um dos mais selvagens, porque não tem quase assistência aqui. É mais ou menos uns 6 quilômetros mais longo do que o caminho pelo asfalto. Uns 400 metros de altimetria acumulada a mais do que pelo asfalto. Agora você se pergunta, vale a pena ir vir por terra? Bom, o caminho por asfalto é pela SP50, que é uma rodovia com um trânsito até que razoável de veículos. A gente pedalou por lá esses dias e assim, é uma pedalada gostosa, bem arborizado, mas tem carro passando o tempo inteiro. Aqui nessa estrada quase não passa ninguém. É o caminho de aventura, como a gente está falando, né? Mas por outro lado, se você tem mais tempo, o que você pode fazer? Você pode pegar um final de semana e vir por um caminho e voltar pelo outro. Cada um tem uma visão diferente do que é aventura. Sempre que você tem uma dificuldade grande, a pessoa associa a aventura. Sempre que você tem uma coisa desolada, a pessoa associa a aventura. Sempre que você tem uma coisa, talvez até perigosa, a pessoa também lembra de aventura. Eu acredito que esses são os ingredientes fundamentais mesmo da aventura. Mais ou menos vai passar sempre por aí. Agora, o que eu acho que é aventura mesmo, e é para todo mundo, é quando você começa a sair da tua zona de conforto. Aquilo que você não conhece. E é por isso que eu acho interessante essa região da Vantiqueira, que a gente se maquiou, pois tem vários estilos de viagem, vários estilos de caminhos. E quem está começando, ou quem não tem experiência nenhuma mesmo, pode ir lentamente, pegando a experiência de dificuldade, de montanha, de aventura. A mantiqueira quer dizer a serra que chora. Então você pode estar preparado para muita cachoeira, muita água. E para ter água, tem que ter chuva. A melhor época para você vir para cá, realmente não é a época que chove, senão tudo pode ficar mais complicado. Só se você preferir. E a gente sabe que o verão sempre chove mais. Olha lá, já tem um monte de poça d'água. A gente está aqui quase no final de novembro. Tem muito calor e tendo pouca chuva. Mas já é a época que começam as chuvas. Dezembro, janeiro, fevereiro, é sempre pior. Agora, o melhor mesmo é vir no inverno. Mas aí você tem que estar preparado para frio. Porque aqui pode atingir, sempre vai estar perto dos mil metros. E é bem frio. Então você tem que ficar ligado para ver a sua preferência. Época boa, época ruim. Bom, isso depende da sua possibilidade. Porque no fundo, bem no fundo, a melhor época é aquela que você pode vir. Nossa, que subida, cara. Meu Deus do céu. É muito íngreme. Ai, meu. Tem pedaço aqui que eu acho que não vale a pena pedalar. Principalmente se tiver com bagagem. Eu nem estou pesado. Estou só com um básico. Se você pedala, força muito as tuas pernas. Você vai precisar delas amanhã. E ao contrário, se você empurra a bicicleta, você vai mais de mansinho assim. Você alonga. Então é um negócio que eu aconselho. Empurra que não tem demérito nisso. Mas tem um lugar assim meio remoto. Que nem aqui. Meu, não tem barzinho, não tem nada. O que você levar é o que você tem para comer e para beber. Claro, a água, essas coisas, você pode pedir. Mas para frente aqui, piora. Lá para trás, ainda tinha, né, Rafa? É, tinha umas propriedades. Mas sempre assim, você não sabe se tem gente. Às vezes a casa é lá longe. Aí você tem que andar a propriedade inteira para achar um cara para abrir a porta, né? Então tem que considerar isso. A gente até tinha pensado, né? Tem que trazer menos água, mas a gente trouxe a carga completa. Então é melhor você garantir, viu, velho? Porque aqui você vai ter uma experiência de aventura mesmo. A gente está com low carb aqui, ó. Tem tomatinho, tem ovo cozido. Tem o caipira, né? Que a gente conseguiu lá em Monteiro Lobado. Maravilhão, maravilhão. Tem lentilha, bem cozida também. Tem amêndoa, não, não falei amêndoa. Azeite de oliva. Azeite de oliva e de sobremesa, chocolate 70%, que é o nosso preguiléte. E aí E aí Meu, conforme... a gente foi subindo, subindo, subindo a estrada virou um tipo de um single track e foi entrando pra dentro da mata foi entrando, foi entrando e a estrada foi piorando foi virando um nada e agora a gente chegou nessa situação dá uma olhada pra quem está procurando aventura isso aqui é um prato cheio de uma certa forma até interessante tem muita gente que busca roteiros tipo, não sei, lá no Paraná tinha um roteiro bem famoso que era a Rota do Telégrafo e todo mundo ia fazer a Rota do Telégrafo não sei das quantas não tinha uma pessoa que voltava da Rota do Telégrafo contente de verdade a única coisa que eles sentavam contente é que eles conseguiram fazer só isso porque assim é um pântano desgraçado cheio de pernilongo um negócio esquisito pra caramba atravessando a mata aqui se atravessa a mata também só que na época que eu vim não era tão ruim a estrada os jipeiros não tinham estragado tanto os motoqueiros não tinham estragado tanto então dava pra passar mais ou menos e o cara até falou assim você não tem medo de onça não, né moço? porque realmente se atravessa dentro da mata isso que faz esse trajeto ser realmente interessante agora você pensa bem se você quer ter essa experiência de fazer uma coisa bem dura bem difícil que não é padrão não é pra ser agradável de verdade imagina você fazer isso aqui, cara assim, com equipamento além de todo o esforço que você fez lá atrás pra chegar até aqui e ainda ser carregando equipamento seja de bikepacking ou com alforje vai ser muito duro mas pelo menos é cerca de 4 km só e aqui é bonito é um negócio que vale a pena você ver é gostoso, é agradável e assim, é um gosto de uma aventura difícil tem gente que quer atravessar de São Francisco Xavier pra Monte Verde que é uma travessia muito dura também e essa também acho que não vale tanto a pena quanto essa aqui mas é por isso que a gente fala no guia de cicloturismo Cerro da Matiqueira tem também condição de você fazer uma aventura assim brava dura eita e se você tem vontade de fazer um circuito de aventura aqui é um lugar interessante porque é uma experiência controlada você sabe quando começa e quando termina esse tipo de trilha porque quando você está numa viagem que você não conhece nada do caminho e está só indo às vezes você se mete num lugar desse e só vai saber quando vai acabar quando vai acabar mas vamos continuar falta um pouquinho ainda pra sair daqui e aí Rafa, fica perto já? 200 metros nossa, que beleza claro que você tem que calcular esses 4 quilômetros vão demorar um monte 3 horas mais ou menos pra fazer né Rafa mais ou menos se tiver carregado talvez até mais conforme a tua força então você tem que calcular tudo isso aí comida, saiu cedo dia que está chovendo não é fácil mas você vai ter essa experiência de aventura e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente passou outro dia lá na Pedra do Baú. A gente acampava na Pedra do Baú sem problemas. Agora não, é que nem shopping center. Tem hora de abrir, hora de fechar e paga a portaria. Quem veio e acampou, que nem a gente, né Rafa? É. Beleza, quem não veio, não vai conseguir mais. Pronto, chegamos na rodovia principal. Aqui é onde encontra o caminho que vem tudo por asfalto a partir de Monteiro Lobato. E desse ponto até a cidade são mais 4,5 km para você chegar no centro. Pessoal, eu acho que o mais interessante agora é você prestar bem atenção na melhor definição de aventura. Dá o passo fora da tua zona de conforto. Aquilo que você não conhece, aquilo que para você é risco, aquilo que para você é desconforto. Planeja bem, tudo aqui está sob controle. Você pode ir lentamente entrando na tua zona de aventura. Vê bem, calcula e toma teu risco. Assim, complacente, tenha dó de você, né? Mas não deixe de ir fazendo alguma coisa diferente, cara. Isso que vai fazer teu sangue correr, né Rafa? É isso aí, é isso que faz a gente se sentir vivo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquela curtida, compartilhar com algum amigo que pode ser seu companheiro de viagem. E a gente sempre tem que agradecer aos membros e apoiadores do nosso canal, porque graças a eles é que esse conteúdo chega de forma gratuita para todo mundo. Muito obrigada. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri